Se quiser pegar a zip de volta pra lá, é nóis, só pra lá Confira em seu pai O cara aqui, 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 aqui Pode ser algo bom aqui Lá tem um Lá tem um Lá tem um Lá Lá Então tomando aqui Lá Não foi Tem outro dentro tem um caos aqui dentro Ele Lá Lá A Faz um minuto antes de passar na máquina Oh, issoena Lá A Relatando Eu vou matar a filha da p***. Caralho, eu consegui derrubar ele ainda. Valeu aí. Boa. Tchau. 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 Oh, tem uma praula também. Eu tenho um pouco. Não, eu tenho um pouco, eu tenho um pouco. Não, eu tenho um pouco, mas eu tenho um pouco. A gente está aqui O objetivo é vermelho Não é mais O inimigo é vermelho O objetivo é vermelho O objetivo é vermelho Marquem os torrentes Sem inimigo Isso é um clone do Mirage Sem inimigos Se para clone Não aqui ó 26 segundos Foi para lá O que este doente vai fazer aqui? Pode ser algo bom neste caminho. Alguém se derrubou. Alguém se derrubou. O arco está perto. Alguém se derrubou. O arco está perto. O arco está perto. O arco está perto. O arco está perto. Tem 30 segundos. Rechargando minhas arco. O arco está perto. 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 Olha. O arco está perto. O arco está perto. O arco está perto. Eu ia passar, caralho, bota fazer barulho esse bicho, não lembrava que era tanto. Véi, fizeram a limpa já, caralho. Dá pra olhar em cima ali. Vamos explorar aqui. Tem umas caixas pra cá, né? Ih, tá aberto também, puta merda. Lá tá fechado, ó. Pode ser algo bom aqui. Eu te entendo. Tá em conta de munição pesada. Tá em conta de munição pesada. Vamos parar aí, então. Backpack aqui. Level 2. Meio de minuto. Ringo está perto. Tá em conta de munição pesada. Aí, pega ele. Tem pesada ali. Tem pesada ali. Vi, 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 vi. Óptica aqui. Não tem arma pra botar na arma. Não tem arma. Não tem arma pra botar não. mas temos que ir Eu, devemos ver a passagem de Def Sobe se quiser Se não quiser não sobe Estou mantendo a atenção da região E aí Não dá pra subir nessa porra Ah não é esse Eu já subi do Pathfinder uma vez Nós temos os benefícios Estamos dentro da região Hostel exportado Dois Estão no jump Pô, voa pra lá Olha os caras atirando do jump Foi, 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 foi Foi, foi, foi Foi, foi, foi Foi, foi, foi Fala sobre a força da natureza Fala Fala Foi, foi Foi, foi Foi, foi Foi, foi Foi, foi 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 Fedor Foi 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 E aí E aí E aí E aí Tem 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 Ah Oi E aí E aí Estou fazendo um minuto antes de fazer minhas ferramentas Lá, lá Não tem granada Ali, olha É hora de acelerar Rechador das minhas ferramentas Um minuto resta Rechador das minhas ferramentas Bom, vamos fazer esse município, fazendo um minuto mais rápido Reloadando O círculo está perto Fique na segurança Volta, volta, volta Estou em segurança, vamos. Vamos lá. Deixar-se a este lado. Deixar-se a este lado. Deixar-se a este lado. Rangas em um lado e temos 30 segundos. Tô segurando, tô segurando. Deixar-se a este lado. Ali embaixo ali ó. Ali ó. Segura-se a este lado. Segura-se a este lado. Segura-se a este lado. Segura-se a este lado. Enfim. Segura-se. Entreanne a parte da natureza. Segura-se a este lado. Segura-se a este lado. Você é os campeões Apex.